Oi gente, que é aí? Vem ser muito antes de mais um vídeo e bom galera, hoje eu vim trazer um aviso pra vocês Lembrando que hoje teremos vídeos às 14, esse das 16 e às 18 horas Então relaxem que eu não vou tirar nenhum dos vídeos diários pra colocar esse daqui, tranquilo? É só um vídeo bônus Eu queria avisar pra vocês que chegou a nova remessa de bonequinhos, meus bonequinhos Sim, tinha acabado, vendeu tudo e chegou agora a nova caixa Então se você não comprou, vou deixar o link da loja na descrição E também vou deixar abaixo já, lá pra você não precisar ficar botando loja, bonequinho Vou deixar o link certinho pra você comprar Algumas pessoas vieram pra mim e falaram que não conseguiram comprar pelo site O site tá funcionando perfeitamente galera, mas se você tem dificuldades pra comprar o bonequinho Pode mandar um e-mail pra biancatatomarques.com E lá eu vou te ajudar a fazer em todos os processos, tranquilo que eu vou te ajudar lá Não fiquem mandando e-mail do tipo, Bibi, vê meu canal, Bibi eu te amo, Bibi não sei o que, Bibi não sei o que Porque aí eu não consigo responder as pessoas que precisam ajuda do boneco Porque tem muito fluido de gente querendo salve É basicamente isso Mas é isso galera, não esqueçam de acessar o link da loja que vai tá na descrição E alguma dificuldade, manda pra biancatatomarques.com Tranquilo? E outra coisa, eu vou deixar o link do meu canal de vlogs na descrição Porque você pode ver lá, é um canal super legal Tô postando vídeo mais ou menos duas vezes por semana Por exemplo, eu já lancei dois vídeos essa semana lá Eu não sei se vou lançar outro, provavelmente não Mas se inscreva que tá muito legal lá a interação com a galera E lá tem menos gente, então eu consigo responder a todo mundo, beleza? É isso aí, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal que é muito importante Um beijão pra vocês e... Falou!